Convidar todos para irem na festividade, que é tradicional, festa da barreira, de aniversário da barreira. É um dos primeiros assentamentos, é o segundo que eu ouço falar, do estado de Minas. E até o Maurício Duvoli, que é deputado federal, nasceu na barreira. Um sem terra, nato da reforma agralha. Hoje ele nega, mas ele nasceu na fazenda barreira, o Maurício Duvoli. Hoje mora no assentamento da Campina Verde. Parabéns ao nosso deputado federal, Maurício, por ser um sem terra, nato, que tem no sangue a origem de sem terra. Parabéns ao Maurício Duvoli e parabéns à fazenda barreira por completar mais um ano de existência, fazendo a barreira, que eu gosto também da reforma agralha, da mesma forma que o Maurício Duvoli hoje é um assentado, foi assentado, talvez nega, mas parabéns aos assentados da barreira.